Música Oi, Campeiros, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas Vamos falar sobre o ator Lisson de Suki Acho que é sim Sobre a Rosé do Blackpink Sobre muitos atores e cantores de K-pop, né? Então vamos lá pro vídeo A Rosé do Blackpink foi anunciada pela Tiffany Cole Acho que é sim, vou deixar o nome aparecendo aqui A Rosé foi anunciada como a embaixadora global da marca E a marca falou isso daqui anunciando pra gente Rosé, membro do grupo feminino global Blackpink É uma artista solo que representa o K-pop Foi escolhida como a nova embaixadora global da marca E a Tiffany Cole falou que escolheu ela Por ela ter um estilo ousado e moderno O ator Lisson de Suki está sendo escalado pra um novo drama Que o nome do drama é Bong Wolt Acho que vou deixar o nome aqui Que se ele for participar ele vai fazer um advogado E esse vai ser o primeiro papel dele Depois de sair do exército, né? Se ele aceitar, a empresa dele falou que está analisando Se vai querer participar ou não E o NCT Dream vai fazer seu comeback no dia 10 de maio Já saiu várias fotos teasers Vou deixar passando aqui Eu achei super colorido Tá lindo os teasers Eu vou deixar passando aqui pra vocês E eu tô super ansioso Que esse vai ser o segundo ou terceiro comeback Que eu acompanho os meninos do NCT Dream E a reunião, gente, do AOA Vai sim acontecer com todas as integrantes E vai ser uma live, né? Vai ser no dia 4 de maio Que vai comemorar o quinto aniversário de debut delas E vai ser no YouTube, né? Vai ser gratuito O ator Gong Han, acho que é assim o nome dele Que ficou muito famoso por Goblin Foi anunciado embaixador global da Chanel Uma só que da Chanel de relógio e joias E ele foi anunciado numa entrevista pra revista L Que ele também é capa da L Olha, eu vou deixar passando aqui na tela E o líder do GOT7, o JB Ele é capa da Beautiful Mais Acho que é assim que se fala Em entrevista pra revista Ele falou que... Ele falou do GOT7, né? E ele falou que pretende lançar Pelo menos um álbum por ano Pro GOT7 E que pretende estar no palco também Ele falou isso daqui Isso aqui é só um resumo do que ele falou Mas eu vou deixar o que ele falou aqui Queremos tentar lançar Pelo menos um álbum por ano Seria ótimo Se pudéssemos estar no palco também Ele também falou sobre o conceito e tudo mais Ele falou que conversa muito sobre Sobre o momento da vida que eles estão, né? Pra expressar isso nos álbuns Então, eu converso muito com os membros Sobre como nós sentimos em alguns momentos de nossas vidas E discuto quais tipos e temas queremos incluir em nossos álbuns Acho que isso é o mínimo de cortesia aos fãs Então, gente, ó Tomara que eles conseguem fazer isso E eu também vou deixar as fotos aqui Da capa que ele foi, né? E ele pretende fazer isso E tomara que aconteça Por favor E eu tô super feliz Que eles não desistiram do GOT7 E o Kai do Exo É a capa da iLook Na edição de maio Vou deixar as fotos passando aqui pra vocês E o Jackson do GOT7 É a capa de abril Da edição de abril, né? Da revista Bazar Vou deixar as fotos passando Então foi isso, gente O vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever E ter seu like Um beijão Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau